E aí galerinha, aqui é o Rumble Clips trazendo mais um Red para você Lembrando a galerinha que esse mesmo vídeo aqui está sendo postado no canal Rumble Clips e no Gage Stream Então galera, hoje eu estou trazendo uma novidade aí para você Eu estou trazendo o Escanor, que vai trazer agora, vai ficar nos Riet aí, reagindo com o Sun e a Kevron Beleza? E também tem novidades aí com outros Gage para trazer Um exemplo do que já está chegando aí, é o Capitão Yami Black Clover vai entrar também aí galera, vai entrar mais novidades aí de dublagem aí para nós reagir aí Os Gage reagir, beleza? Então, sem enrolação, posso chamar o Riet? Vem Sun! E aí galerinha, temos uma participação especial aí, galerinha chegando aí, chama aí, quebrinha ele E dele é Escanor! Venha Escanor! Nossa, como ele é grande, meu, ele é grandão Escanor, pode se apresentar! Nome é Escanor, o pecado do orgulho, o orgulho do leão, membro dos sete pecados capitais Agora eu lembrei você daquele anime Nanatio Taizai, né galerinha? Vocês conhecem ele aí? Isso mesmo, Sun! Lá eu faço parte dos membros dos sete pecados capitais E considerado por muitos o mais forte E se você não me conhece, eu sou o Sun Ela aqui é a Kevron Então, vamos começar o Riet Produção, coloca o Riet na tela Eita meu, o papiro da batata que tá cantando esse rap Então vai ser muito bom Toda mata exagera uma vingança Isso que torna um ser arrogante Não tenho nada que seja importante Logo eu vou derramar o seu sangue A queda do Olimpo Nas mãos de um humano A física para seus Que eu estou chegando Nossa, eu conheço ele! Ele é o Kratos! Que gol de Alcior! Parei sabio quanto eu fui leal Mas se a sua mente é movida pro mal Sou mal Voltado assim sem obstáculo Era que se vai ele pra toda vida Eu nunca soube o que ele dizia Eu não previ todo o mal que viria Acabamos no tempo Assim como ele ordenou Mas naquele momento Notei que ele me enganou Que ele nunca não tinha inimigo Sou assassino Eita meu, ele foi enganado Ele não deu isso aí Eu matei minha família Tá maldiçoado As suas cinzas em meu corpo Eu fui enganado Nossa, ele foi amaldiçoado Então por isso que ele tem uma pele branca Galerinha, se você já jogou esse jogo Google of O Deixa nos comentários Quer dizer que esse rapaz É um fantasma de Esparta Será muito interessante conhecê-lo pessoalmente Apresentá-lo ao meu capitão Meliodas Para fazer parte dos sete pecados capitais No caso serão oito pecados capitais Estamos precisando de combatente Igual esse rapaz E esse maluco é bravo O meu mundo é cinza No vento pela poeira da minha família Não vou mais ser enganado Não tenho paz Pra mim não é nada Toda essa história irá deixar marcada Quem é o fantasma de Esparta? Tem um mundo novo Eu vivo com minha mulher E meu filho Nunca deixo de lado Nossa, esse é do Code of War 3 Ele tá mais velho Nossa, galerinha Queira e conhece mesmo Esse jogo, hein? Quem já jogou Deixa aí nos comentários Eu já joguei Code of War Deixa assim, hein, galerinha E não faça isso, Atreus Não cometa os mesmos erros que eu Eu não tenho escolha O meu filho quase morreu Ele está muito mal Pra salvar a lua, carro O meu passado Eu vou atrás da cura Com as lâminas do carro Eu já desci no inferno Sem mesmo sem poder Eu já subi no lebo Eu tenho a cabeça dos deuses Mesmo com tanta raiva O meu mundo é cinza Vai perder a minha família Não vou mais ser enganado Sou seu pai Eu que te salvar Toda essa história Irá deixar marcada Quem é um fantasma de Esparta? Nossa, galerinha Já acabou o Rumble Clips Tem um recadinho aí Pra vocês Escanor Se você gostou do Riet Não esquece de deixar aquele likezão E comentar aqui embaixo Não esquece de deixar seus comentários Beleza? Então, galera Se você gostou Deixa o like Então Até o próximo Riet Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.